Nesta feira, nosso quadro é dedicado à saúde e hoje a gente quis trazer o tema de vacinação. Quem está comigo aqui no estúdio é o Flávio Muzi Santana, epidemiologista. Flávio, obrigada por ter vindo hoje. Patrícia, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui na Tarabá Cidade. Flávio, que já, desde a pandemia, né Flávio, quanto bate-papo que a gente teve, sempre falando de vacinação. Eu queria que você falasse, em linhas gerais, primeiro sobre esse esquema de vacinação para crianças, né? Que a gente percebe que nos últimos anos, no Brasil, existe uma adesão menor, né, dos pais, obviamente, em levar os seus filhos para vacinar. Por que está acontecendo isso? Primeiramente, bom dia aos telespectadores do Tarabá, acabei me esquecendo. Realmente é um fenômeno triste que se intensificou, na verdade, com a pandemia. Muito por conta de desinformação, né? Mas é um movimento que já existia, que teve vários focos de início no mundo, mas começou com uma suspeita, uma denúncia, entre aspas, de que a vacina do sarampo teria alguma relação com o autismo. Mas isso aí depois foi pesquisado, mas a resposta que veio depois, científica, de que não tem relação nenhuma, ela foi menos divulgada do que a polêmica inicial. Ou seja, é a famosa fake news, né, que muitas vezes tem um poder muito maior do que a informação verídica e isso atrapalha na saúde pública, porque o sarampo é uma doença que, inclusive, aqui no Brasil está voltando por conta dessa baixa adesão. Exato, e depois também, e era um tempo que não existia internet como a gente tem hoje. Então, assim, a dificuldade de você desfazer um mal-entendido desse era maior e acabou ficando, né? Depois relacionaram com a vacina da polio também, que é um outro ponto de preocupação, na verdade, hoje o maior, né? Nós somos um país privilegiado, a gente tem um programa nacional de imunização que fornece gratuitamente as principais vacinas, que já foram grandes problemas de saúde pública no século passado, que matavam muita gente de todas as faixas etárias. E hoje a gente tem isso disponível e muitas vezes agora, mesmo com campanhas, oferecendo dia D, fazendo... A gente acaba não tendo a adesão que a gente tinha, por exemplo, há 20, 30 anos atrás e isso, infelizmente, vem aumentando. O caso da polio é um dos mais preocupantes, porque já houve casos em países próximos e a polio é uma doença potencialmente fatal e que pode deixar sequelas, inclusive. É isso que eu ia te perguntar, ela pode matar? Sim, sim, ela tem uma letalidade. É porque a nossa geração, ela não está acostumada a lidar com isso, mas há 40 anos atrás, 30 anos atrás, a gente tinha e a gente ainda tem algumas pessoas que são hoje consideradas pessoas com deficiência por conta de sequelas que ficaram, mas a letalidade dela, num cenário como, por exemplo, a gente tem o da dengue hoje, a letalidade pode chegar a 20% das pessoas que passam pela doença. E a sequela, só lembrando, né, gente, que é muitas vezes a famosa paralisia infantil, que a gente fala infantil, né, mas... É que ela se origina na infância, mas ela compromete a vida inteira da pessoa, né? E aí a pessoa, ela perde o movimento da cintura para baixo. É, pode ser qualquer... pode ser os quatro membros, pode ser um deles, mas geralmente, o mais comum é um dos membros inferiores, mas pode ser um membro superior, outro inferior, isso vai depender da gravidade da doença e como a pessoa foi acolhida para o tratamento. Agora a gente está em plena campanha aí de vacinação contra a gripe. A gripe, eu me lembro que lá bem antes da pandemia, também tinha gente que ficava com medo de tomar a vacina, porque falava que a vacina dava muita reação. Ah, eu tive uma gripe a mais forte na minha vida por conta da vacinação. Isso é verdade, é mentira? O que você diria agora para as pessoas em relação a todos os públicos, né, as faixas etárias aí que estão aptas a tomar essa vacina? É, primeiramente, é confiar na... a vacina evoluiu, inicialmente ela tinha algumas reações, mas ela... O potencial de causar doença ela nunca teve, porque ela não tem o vírus ali atenuado, ela tem partículas virais. Então, ela causar a doença, que pode acontecer muitas vezes a pessoa estar com... ter tido contato recente com o vírus, por exemplo, do resfriado da gripe. E aí no momento que ela toma a vacina, o nosso sistema imunológico, ele acaba se direcionando a essa resposta. E aí pode coincidir de você vir a desenvolver os sintomas, mas isso pode ser a própria gripe, pode ser alguma outra virose que você tenha tido contato. Então, é uma coincidência que acaba acontecendo, isso é mais que... que não tira a seriedade e a importância da vacina. No início as pessoas tinham esse receio, hoje muita gente já procura, porque já vivenciou a diferença que isso faz. Nem tanto para você não ter a doença, muitas vezes isso acontece. Você acaba... a pessoa que está tomando reforço anualmente, ela vai percebendo que aos poucos ela vai ficando mais difícil dela pegar. Mas quando ela pega, ela pega de uma forma mais... mais fraquinha. Quem que pode tomar? Então, a campanha, ela acontece por etapas, porque toda a logística para você ter as vacinas chegando, a distribuição, ela leva um tempo. Então, se começa hoje pelo... o público direcionado são as pessoas acima de 60 anos. E aí, conforme há essa distribuição, você vai ampliando. Aí, os profissionais de saúde, depois as pessoas reclusas, que estão privadas de liberdade... Professores também têm direito. Professores, profissionais de segurança. Aí, conforme, na verdade, a logística vai aumentando, vai se intensificando a produção e a chegada, vai se ampliando para o público. E depois, vai se abrindo para outras faixas etárias. E muitas vezes, até quando... se não há procura, até para não se perder essa vacina lá para o fim, muitas vezes se abre até para outros públicos. Público geral, né? Flávio, eu deixei para o final a pergunta mais polêmica. A vacina da Covid, né? A gente está aí já numa etapa bastante avançada aí de vacinação. Já temos a vacina desde 2021, né? E a gente tem muita informação ou desinformação ligada a ela. Muito me perguntam sobre... A vacina dá uma sequela, por exemplo, casos de AVC, casos de miocardite. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, se existe realmente relação da vacina com outras doenças ou isso está mais relacionado com a própria Covid, né? De quem teve a doença Covid e outras doenças associadas. Realmente é um assunto do momento, né? Acho que em todo lugar a gente acaba tendo que falar sobre o assunto. E lembrando que quando a vacina chegou, o risco de a gente adquirir a doença e morrer por ela era muito maior do que... Por mais que tenham problemas macroeconômicos e relacionados à vacina, para nós, no nosso dia a dia, o risco da vacina era bem menor do que o risco do vírus. Hoje, o que a gente tem é que alguns estudos, depois desse tempo todo, né? Alguns retrospectivos, outros prospectivos que vão acompanhando as pessoas estão verificando algumas dessas reações em algumas faixas etárias. Mas que, se a gente for olhar outras vacinas, também existe esse risco potencial. Mas não significa que a vacina em todo mundo vai causar essas reações. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da bula da dipirona. Se você pegar a bula da dipirona do paracetamol, você não toma mais a medicação. Mas é a questão do risco-benefício. Ainda, no cenário que nós estamos, de tranquilidade, de retorno à normalidade, ainda o risco da vacina é infinitamente menor do que o risco da doença, que ainda está circulando. E o que é importante frisar é que, como qualquer imunobiológico, qualquer substância externa que a gente põe no nosso corpo, existe o risco. Na dúvida, conversar com o profissional, seja um médico de família, um clínico, mesmo o enfermeiro responsável pela unidade, tirar essas dúvidas. Mas, no momento, a recomendação é de fazer, quem não fez dentro do esquema básico das duas doses, fazer, fazer, pelo menos, um reforço dentro do intervalo, né? De quatro semanas das primeiras doses, depois de quatro meses, né? Mas, é ressaltar que o risco é infinitamente menor do que o risco da própria doença. Tá certo, Flávio. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Queria te agradecer muito, assim, a sua presença. Você está sempre convidado, viu? Sim, muito obrigado pelo convite. Fiquem com Deus. E é um prazer, Patrícia. Ai, eu acho o Flávio, assim, super querido. Obrigada, Flávio. Ele que sempre esteve aí acompanhando a gente, dando muitas informações na época da pandemia.